Música Estamos aqui com o professor Maurício Soares, que vai nos dar dicas de atendimento para aqueles que querem participar do concurso da Caixa de Conselho Federal. Professor, como a senhora avalia o conteúdo programático da Zine? A parte de atendimento, ela vem bem completa nesse concurso. Ela está abordando o Código de Defesa do Consumidor, leis específicas a respeito do atendimento a pessoas portadoras de deficiência. E a parte geral de atendimento, telemarketing, vendas, essa abordagem mais direta a essa parte de vendas também. Dentre disciplinas que compõem a prova de conhecimentos básicos, estão as de legislação e atendimento. Como se a gente diferencia uma da outra? A verdade é que a parte de atendimento, ela é mais genérica, ela é mais para toda qualquer entidade privada, pública, ou entidade privada do caráter público. E a parte da legislação, ela é mais específica para esse concurso. Ela é mais pertinente à Caixa de Conselho Federal. Por exemplo, na parte de atendimento, você tem, como eu já falei, o Código de Defesa do Consumidor, que ele vale para toda ou qualquer relação consumidista. Esse ano, o organizador é o SESC. Como ele continua com a ver as questões? As questões da SESC costumam ser mais bem elaboradas. Elas tratam de assuntos atuais. E elas também trazem muitos exemplos, muitos tópicos do dia a dia, coisas que acontecem no dia a dia. E ela também tem uma característica, isso é uma prova interdisciplinar. Então, você pode perfeitamente achar uma prova de atendimento, dentro de uma questão que aborde o direito do consumidor, uma parte de vendas, abordando os dois assuntos na mesma questão. Quais os principais tópicos a serem cobrados? Dentro da parte de atendimento, as partes específicas do Código de Defesa do Consumidor, que é o conceito de consumidor, conceito de oferecedor, conceito de produtos, esses conceitos básicos. A limitação quantitativa para as compras, os prazos são importantes, que a SESC gosta de fazer um pouco dessa cobrança de prazos também. Na parte de atendimento e da legislação referente a portadores deficientes, as partes conceituais. Essas duas partes da matéria trazem partes conceituais, que são importantes lá no concurso. Existe uma forma adequada de estudar disciplina, um tempo mínimo, suficiente para os candidatos? Eu costumo adequar para os meus alunos, os candidatos em geral, pelo menos três horas de estudo diário por dia, três horas líquidas. O que são três horas líquidas, na verdade, são três horas de estudo contínuo, sem interrupção. Toda vez que você tiver que interromper, você para o relógio. Três horas líquidas, duas horas de teoria, uma hora de exercício, todos os dias, seja de madrugada ou o tempo que o candidato vai disponível. E quais os principais erros dos candidatos ao estudar a disciplina? Para a disciplina de atendimento, os principais erros é realmente a confusão entre os conceitos. E no Código de Defesa do Consumidor, o principal problema do candidato é ele pegar tudo aquilo que ele acha que conhece direito, tudo aquilo que é aplicado no dia a dia que não está certo, e achar que isso é ali. Essa disciplina costuma ter pegadinhas nas questões? Costuma. A pegadinha, dentro da prova da SES, é uma coisa natural. Ela sempre coloca. Dentro da parte de atendimento, ela vai apresentar muitos pegadinhas na parte conceitual, e dentro de uma historinha que ele põe para cobrar alguma coisa, uma palavrinha ou outra pode mudar completamente o sentido da resposta. E para aqueles que não estão dominando, mas se ver o que o senhor consiga? Estudar, estudar, estudar. Não tem problema de correr. Tem algum material que o senhor indicaria? Olha, basicamente, o Código de Defesa do Consumidor, a abordagem das leis específicas, que ele pode adquirir através de doutrina, livro, ou através do site, é importante não buscar nenhuma lei em sites de busca, e sim buscar, se for buscar alguma lei, buscar no site do Planalto, que é um site atualizado, sério, e tirando isso, realmente, obrigar provas anteriores, para ele fazer questões anteriores. O candidato hoje que não se prepara, se está fazendo em provas anteriores, ele não é um candidato bem preparado, de fato. É recomendável o uso da internet nos estudos? É recomendável e é importante, só que o candidato tem que tomar um pouco de cuidado com o uso da internet. Primeiro, que nem todo site faça a informação correta. E segundo, o candidato que entra na internet para estudar, ele não passa sem ir nas Mufkut, na MSN, nos blogs, no YouTube, então acaba que ele se desvia muito do concurso dele. Ele dá onde conseguir entrar, ele estudar. E obrigado, professor. Gostei de deixar alguma mensagem final dos participantes. Só desejar boa sorte, que todos possam fazer um estudo aprofundado na matéria, e ter sucesso na prova. Esse foi mais um vídeo da Folha de Vídeo Online. Tchau.